Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Raquel do 1º Ano E. Bem, estamos iniciando a semana 35, hoje, terça-feira, dia 16 de novembro. Bem, como vai ser nossa atividade de hoje? Vamos à nossa explicação. Ontem, dia 15 de novembro, nós comemoramos o dia da Proclamação da República. Quem proclamou a República no Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Nós temos uma foto dele aqui. Isso ocorreu em 15 de novembro de 1889. A partir desta data, o Brasil deixou de ter um imperador e passou a ter um presidente. Ele foi o primeiro presidente do Brasil. Agora, nós vamos fazer algumas, uma interpretação desse pequeno texto. Bem, depois de ler esse texto, responda. De acordo com o texto, em que mês é comemorada a Proclamação da República? Você vai escrever aqui. Letra B. Quantas sílabas possui a palavra novembro? Você vai pôr ao redor, ao lado aqui da palavra. Agora, pinte o ano em que aconteceu a Proclamação da República. Nós temos três alternativas. Letra D. Com a ajuda de um adulto, circule no texto e escreva o nome do primeiro presidente do Brasil. Bem, letra E. Pintar o desenho. Tá? Pinte o desenho bem bonito. E depois nós temos atividades de matemática. Nessa atividade, nós iremos trabalhar o calendário do mês de novembro. No quadro abaixo, vamos aprender dias e datas especiais. Bem, compreendendo o calendário, vamos localizar e colorir o dia que corresponde à Proclamação da República, dia 15 de novembro. Tá? Letra B. Escreva os dias do mês de novembro em seu caderno. Letra C. Agora, identifique e pinte os dias 8, 16, 24 e 29. Certo? Muito bem. Então, com isso, nós tivemos atividade de português e atividade de matemática. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Vou ficando por aqui. Vou deixar meu carinho, meu abraço a todos. Tchau, tchau!